Eu achei muito interessante, Rabelo, um depoimento que o Jô Soares deu, que ele falou que ele não tinha medo de morrer, tinha medo de ficar improdutível. Uma coisa interessante. É isso, é isso. Mas é isso, né? Todos nós, eu acho, né, cara? Porque enquanto a gente tá produzindo, a gente tá vivo. Enquanto a gente tem sonho, como você mesmo fala, a gente tá vivo, tá fazendo, tá com metas, né? É, é isso. O Jô, você tinha ido muito no Jô, você foi muitas vezes no Jô? Fui, cara. O Jô faz falta, vai fazer muita falta. E eu sou, tipo, assim, aquele lance, né, Jô, desde a minha adolescência, né, cara? É, todo mundo, pô. Sabe? Faça humor, não faça guerra. Família trapo, bro. Família trapo. É, pô. Essas paradas todas. Mas era o lance, qual o lance do Jô? Era um cara muito verdadeiro, cara. Ele era de verdade. Eu achei ele um cara muito... E essas pessoas, até quando ele morreu, eu falei, pô, tem pessoas, tem humanos que a gente acha que nunca vai morrer. É. E eu falei assim, e realmente, tem humanos que nunca vão morrer. Tipo ele. Tipo ele. Não morreu, né? Não deveriam morrer, cara. Não deveriam morrer. Pô, cara. Tem que ser umas pessoas que, de repente, teriam que passar por duzentas gerações porque foram pessoas tão diferenciadas. É, mas aí eu penso também o seguinte, cara. E essas pessoas são tão diferenciadas que elas vão também pra mostrar pra gente muita coisa. É. Quando elas... Quando, né? Quando essas pessoas vão... Pensa bem. Você começa a raciocinar, começa a pensar, começa a exercitar vários pensamentos. Mas eu acho que ele cumpriu tudo, né? Não, não. Eu acho que o cara fez tudo. Não, ele não cumpriu, não. Ele tá cumprindo. Ele tá cumprindo. Ele tá cumprindo. Ele tá cumprindo, é. Pois é. Ele já deixou pra próximas gerações dele aí. Ele vai voltar umas várias gerações aí. E o que acontece também, que é um negócio muito louco, que é o seguinte. Por exemplo, tem pessoas que... Que nem você falou, tem pessoas que se você não falar que a pessoa morreu, você continua vendo essa pessoa. Justamente. Por exemplo, o Paulo Gustavo, toda hora tá no vai que cola na Globo. É. Às vezes eu tô olhando aquilo ali, parece que ele tá vivo ali. Tu esquece, né? Tu esquece, né? Eu tenho até essa parada que eu falo. Ih! Às vezes eu também penso isso. Porra, tu fala, caramba, que louco esse cara. Justamente. Aí tu não... É, eu fico também assim. Sabe, ficam as coisas assim meio... Aí que você se toca, né? É, cara. É esquisito. Porque, porra, todo dia eu vi o filme dele. Passou o filme dele. Aí você olha e fala assim, puxa vida. Aí você fala, e o cara morreu. Sabe, caramba, bicho. Foi agora, né? Mas muito presente, né? Eles estão tão vivos, né, cara? Uma coisa... Pô, o Jô, cara... Aqueles depois, meses ali, depois... Você fala, pô, o Jô, toda hora você vê... Entra um negócio aqui na internet. Você vê ele fazendo entrevista. Aí você fala assim, pô, bicho, o cara não morreu. Pode crer. Você não vai no enterro, você não vê. Você fala assim, pô, o cara não morreu. Você tá vendo o cara... E vai passar 300 anos e vai ser um cara atual que vai... E é, o cara morreu. É verdade. É verdade. Tchau. 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 Obrigado.